Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber a notificação de quando sair um vídeo novo, tá bom? Vamos lá para mais um caso, né gente, conversando com vocês aqui 7 minutos e 27 segundos, então temos muita coisa para conversar. Se você não gostar da minha voz, não quiser nenhum comentário na sua cabeça enquanto você assiste o vídeo, você pode estar baixando o volume do teu celular, mas não deixe de assistir o meu vídeo, por favor. Então, por que que essa menina está com uma koban, né, uma fita ali, não é espadrapo, tá gente? É um koban. Porque ela estava com ferimento no dedo, e aí eu já fiz logo um curativo, para que na hora de lixar, não caísse nenhum tipo de pó de unha em cima do ferimento dela, tá gente? Então, ali eu já fiz um curativo no dedinho dela, que ela teve o ferimento na parte de cima ali do dedo, e eu já fiz todo um curativo para ela, ela ficou muito agradecida, tá? E eu vou fazendo o corte ali na unha, por que que eu tirei esse canto, gente? Porque se vocês perceberem, ele está amarelinho, ele está fofo embaixo, então o correto é retirar toda aquela parte ali, ok? E eu tirei, tá? Cortei bem essa unha dela. E vou tirando ali com cuidadinho, tá gente? Essa pele ali é bem complicadinha para tirar. Qualquer coisinha ali pode ferir, pode sangrar, então ali tem que ser com muita cautela, tem que ser com muita paciência, tá gente? E quando eu percebo que eu vou machucar, que vai machucar, que eu estou vendo que vai acontecer um machucado, eu paro, tento cortar ali para que essa pele não venha incomodar pessoa e que eu não venha ferir o tecido. Porque todo ferimento aberto é uma porta de entrada para uma bactéria, ainda mais que pé a gente anda na poeira, às vezes pisa em algum solo contaminado e ali o risco é grande de uma infecção quando a pele é ferida, ok gente? Então ali todo cuidado é pouco, então às vezes quando vocês veem uma pelinha, ah dava para tirar mais, ah dava para fazer isso, ó fazer igual um rapaz que eu sigo, não dava, tá? Não dava, não é tão simples como vocês pensam, qualquer ferimento, qualquer problema que acontecer ali, a cliente ela vem bater na minha porta, até porque eu falo muito bem isso para elas, acontecendo qualquer problema, tá? Que tudo pode acontecer, que elas voltem a me procurar, ok? Então assim, eu sou bem responsável quanto a isso, tá? Então eu vejo vários comentários aqui no meu vídeo falando, ah ficou pele, ah dava para tirar mais. Quem sabe, né? Sou eu que estou fazendo, então eu sei o risco que corre, eu sei o problema que pode acontecer, né? A gente tem muita cautela, até porque a gente já passou por várias experiências, eu principalmente, já passei por várias experiências e quando a gente passa por uma experiência que não é boa, a gente tem mais e mais cuidado, ok? Que é muito ruim você ferir o outro, é muito ruim um cliente vir até a mim com o dedo não infeccionado e voltar três dias com ele infeccionado, então isso daqui não é brincadeira, tá gente? Eu vejo muitos comentários, a minha manicure faz melhor do que eu, que bom! Melhor do que você no caso, né? Que é o comentário para mim, então que bom que ela faz, né? Aqui eu trabalho dentro da segurança, eu trabalho dentro da minha habilidade que eu posso fazer Eu trabalho dentro daquilo que eu posso me responsabilizar, tá bom gente? Se você tem alguém que vai lá, tira para você melhor do que eu, show de bola! Graças a Deus por você, tá bom? Fico muito agradecida mesmo, muito feliz Porém, eu trabalho com toda segurança porque não é brincadeira E eu já vi vários relatos de colegas e já aconteceu comigo também, tá? De querer ir mais fundo, querer deixar bonitinho, querer deixar e depois dar problema Tá bom gente? Então isso aqui é bem sério o negócio Então ali eu consegui remover, tá? O máximo que tinha que ser removido Eu fiz esse lixamento, eu gosto de fazer esse lixamentozinho assim no dedo para ficar bonitinho Que por ela ter o ferimento acima, né? Então esse ferimento inchou E quando ele desincha, ele faz, causa esse despelamento, né? Fica essa pele soltando Então isso ainda era, essa pele ali era ainda um... A pele por causa do ferimento acima, tá? E aí eu limpo, deixo tudo bonitinho, direitinho E é bem demorado, tá gente? Esse procedimento não é simples, não é fácil Mas eu consegui remover tudo ali, o que tinha que ser removido Ainda eu venho ali, ó, tirar as pelezinhas E isso também é tudo muito perigoso Às vezes na última pelezinha que você vai tentar tirar ali Você fere o cliente e ali já era, gente Se o cliente não tiver com imunidade boa É um problema que você vai ter para resolver Daqui três dias o cliente vai bater na sua porta Falando, ah, aconteceu que o meu pé está inflamado, está infeccionado O que que houve, tá? E ele quer a explicação de tudo E nós que somos um profissional de responsabilidade Temos que acolher esse cliente, cuidar, tratar direitinho Para que a gente não tenha problemas Ok, então o que tem, que dá para tirar Eu sempre tiro com segurança Às vezes machuca, sim Às vezes é inevitável, às vezes acontece Porém, como eu sempre falo O menos é mais Tá bom, gente? E aqui eu finalizo mais um vídeo para vocês Conversando com vocês Depois vocês me dão um feedback Se está bom a narração Eu tenho que melhorar, tá, gente? Não sou muito boa no português Não sou muito boa de narrar Esses são os primeiros vídeos Eu espero melhorar Às vezes enrola aqui Espero melhorar sempre para vocês E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom? Curte aí, dá um joinha Para que eu possa saber se vocês estão gostando Tá bom? Fiquem comigo Aguardem que amanhã tem o próximo vídeo Tchau 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 Tchau